A chamada taxa da blusinha passa a valer a partir de hoje, tá? Essa taxa é a cobrança em compras online, em qualquer compra no exterior. O Bruno Protássio volta ao vivo com todos os detalhes. Bruno, comprar da China ficou mais caro a partir de hoje, né? É com você. Ficou sim, Douglas. E olha, isso levantou uma polêmica muito grande. A taxa das blusinhas, como ficou conhecida por conta do grande número de compras, principalmente de roupas, através da internet, é a taxa de importação. Então é um imposto de importação que vai ser cobrado de 20% que antes não existia. E isso vai deixar as compras mais caras. Compras de até 50 dólares. Lembrando que a gente está falando de compras internacionais. 50 dólares para o real dá mais ou menos hoje 275 reais. O dólar está em 5,66. Então compras de até 275 reais internacionais feitas pela internet vão receber esse imposto de 20 reais, que é o imposto de importação. E ainda também tem a cobrança do ICMS, que é de 17%. Só que o ICMS já era cobrado antes. Então, para fazer um cálculo rápido aqui e fácil para o pessoal entender, como é que fica a partir de hoje? Vamos supor que você tenha comprado e o valor final foi de 100 reais. Você vai pagar o imposto de importação, que é essa novidade, que é de 20%. Então, 20 reais. 120. Depois desse valor, vem a cobrança do ICMS, 17%. Então, vai para 144,58. Antes, ficaria 24 reais mais barato. Hoje, você está pagando 24 reais mais caro nesse pensamento. Lembrando que ainda tem inclusão do frete. Tudo isso também já vai direto no cálculo do imposto de importação. As compras vão ficar mais caras e já levantou muita polêmica, porque desagradou milhares de brasileiros que utilizam esta forma de compra online para buscar preços mais em conta. Isso se popularizou no país nos últimos anos. Eram muitas pessoas que buscavam essa alternativa. Mas era uma demanda que o varejo nacional também estava buscando, porque alegava uma concorrência desleal. E o governo também tinha interesse na pauta, já que é uma oportunidade de mais arrecadação. Então, para todo mundo que vai fazer suas compras a partir de agora, pela internet, vai ter que também desembolsar um pouco a mais, Douglas.